Três exemplos de países que estavam muito bem, veio o populismo de esquerda e hoje está muito mal. Certo. Vamos lá. Quer ver? Começamos então. Cuba. Cuba. Per capita de Cuba em 1950, com 11.300 dólares. Para você ter uma ideia, hoje o Brasil tem 7.544 dólares de per capita. Segundo país no mundo a transmitir TV. Primeiro país da América Latina a ter iluminação em 1889. Primeiro país da América Latina a ter automóvel em 1900. Primeiro país da América Latina a ter ligação sem telefonista. Eu lembro que eu estava aqui em São Paulo e tinha que ligar para o 107, em 1980 e pouco. Em 1906, Cuba já não precisava disso. Foi o primeiro país da América Latina a ter máquinas de raio-x, em 1908. Primeiro país do mundo a ter um hotel com ar acondicionado, em 1951. Tinha mais salas de cinema que Nova York e Paris. Caramba. E o oitavo salário industrial do mundo, antes do populismo de esquerda. Quer ver como está hoje? Antes de papai Fidel. Vamos ver. 70% das famílias vivem com menos de 3.8 dólares por dia. Salário mínimo de 87 dólares e máximo de 386. Esses 87 dólares equivalem a 4 horas de internet no Malan House. 38 carros por cada mil habitantes. É como Angola e Tajikistã. Me convido que você me diga onde Tajikistã. Ninguém sabe. É bem onde fica. Nesse. Ásia Central. Três telefones por cada 100 habitantes. E o per capita somente melhor que Haiti. Isso foi depois do populismo. Que coisa do mar vermelho. Segundo país. Depois do Fidel. Venezuela. Aí estamos. Antes do socialismo. Era chamada Venezuela saudita porque tinha a maior reserva petroleira do mundo. Os venezuelanos eram os maiores consumidores de whisky do mundo. Entre 1959 e 1983 o desemprego era um dos mais baixos da região. E nos anos 70 os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países da América Latina. Quase três vezes maior que os brasileiros. Caramba. Segundo a OCD. Vamos ver Venezuela hoje. Como é que está? Depois do socialismo. 94.5% da população por baixo da linha da pobreza. A inflação de 2020. 2.959,8%. 2021, 686,4%. 2022, 114%. Salário mínimo, 39 dólares. Isso já incluindo 10 dólares de ajuda de alimentação. Não tem mercadoria nos supermercados e as multinacionais foram embora. E em 2021, os cidadãos venezuelanos perderam em média 10 quilos por falta de alimentação. Que loucura. E por último, a Argentina, que você gosta tanto. Vamos colocar. 1895 era o maior PIB do mundo, acima dos Estados Unidos e Bélgica. Teve o primeiro metrô da América Latina em 1913, 55 anos antes que São Paulo. Um argentino era em média 29% mais rico que um francês, 14% mais rico que um alemão, três vezes mais rico que um japonês e cinco vezes mais rico que um brasileiro. E em 1946, a Argentina tinha o oitavo PBI per capita do mundo e maior de todos em América Latina. E hoje, 50% da população pobre, 68% das crianças menores de 13 anos pobre e comprometimento do desenvolvimento cognitivo por falta de uma boa alimentação. 70% dos jovens cursando ensino médio querem sair do país. A inflação dos últimos 12 meses foi superior a 100%. Um aposentado recebe 828 reais por mês e um preço 1.142. E as reservas líquidas do Banco Central são negativas. Isso é o populismo de esquerda, gente. Estamos chegando lá.